Com a assinatura do presente contrato, o Brasil entra no seleto hall de países que detêm tecnologia de produção de vacina contra a Covid-19 e da prova do firme compromisso do governo federal com a imunização do povo brasileiro. Eu pediria também que aplaudisse o ex-ministro Pazuello quando começou esse contrato. Nisso que acabamos de assinar agora, ou melhor, fazer aqui uma devida ressalva, cumprimentar o trabalho do antecessor do Queiroga, Eduardo Pazuello, e do antecessor também do Carlos França, Ernesto Araújo, que trabalharam e muito nessa questão deste acordo que acabamos de assinar agora, onde o Brasil passará a produzir o IFA da vacina contra a Covid-19, em parceria com a AstraZeneca e a Fiocruz, que cederam para nós a transferência de tecnologia. Isso é um grande passo que o Brasil dá. Se não me engano, é o quinto ou sexto país do mundo que passa a produzir o IFA. E, brevemente, nós podemos até estar exportando essa vacina, que o mundo todo só estará seguro depois que a grande parte ou quase a totalidade da população mundial estiver sido imunizada. Então, nesse momento, apenas cumprimento a todos envolvidos e dizer que o país, o Brasil, é um país responsável, que tem um governo que se preocupa com a vida do próximo. Muito obrigado a todos.